O Pai das Luzes O Santo Filho, Dona e Potente É para o mundo vida e luz Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora Teu Resplendor Graça trouxeste do Pai Eterno Misericórdia ao pecador O povo santo, iluminado É dirigido por essa luz Pois no Seu trono, o Rei amado Vigia sempre e o conduz Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora Teu Resplendor Graça trouxeste do Pai Eterno Misericórdia ao pecador O mal a força se enfraquece É dissipado o Seu poder Pois é só Cristo quem prevalece Seu reino avança para vencer Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora Teu Resplendor Graça trouxeste do Pai Eterno Misericórdia ao pecador Rodeo Misericórdia ao pecador Fala Misericórdia ao pecador Indição E aí